Glória a Deus! Agora eu quero convidar nesse momento aqui o pastor Marcos Antônio para estar louvando conosco aqui, pastor. É agora! O escolhido! Glória a Deus! É isso mesmo, o escolhido! Aleluia! 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 Louvado seja Deus! Aleluia! Aumenta mais o prevê! Assim como o raio de sol, depois da tempestade, Tua presença, Senhor, transformou meu coração. Feito a chuva que cai e molha a terra, Faz botar a semente e nascer a flor. Antes que eu existisse, chamasse meu nome, Escolheste no bem de prazer, O meu canto é de fé, força e vitória, Fizeste de mim um adorador. Aleluia! Quando solta a minha voz de canto... Meu Espírito Senhor, vençoe em mim Acalma a tempestade e faz sair o mal Por isso eu canto e Deus me quer assim Quando solta minha voz, me canto Meu Espírito Senhor, vençoe em mim O louvor, quebra o julgo e despedaça a lança Acalma a tempestade e faz o mal sair Aleluia, glória a Deus! Assim como o raio de sol, depois da tempestade Tua presença Senhor transformou meu coração Vento a chuva que cai e molha a terra Faz brotar a semente e nascer a flor Antes que eu existisse, chamasse meu nome Me escolheste no ventre pra ser o vencedor O meu canto é de fé, força e vitória Fizeste de mim o quê? Um adorador Eita glória Eita glória Aleluia! Quando solta minha voz, me canto E assim como o futuro Teu espírito Senhor, vençoe em mim A calma tem semente e faz sair o mal Por isso eu canto e Deus me quer assim Quando solto a minha voz e canto Teu Espírito Senhor vem sobre mim O louvor quebra o juque e despedaça a lança Acaba a tempestade e faz o mal sair Acaba a tempestade e faz o mal sair Em nome de Jesus, acaba a tempestade e faz o mal sair Aleluia Aleluia! Aleluia! Aumenta um pouquinho minha voz Aleluia! Shalom Donai, meus irmãos Me tornei membro deste grupo Com o maestro Zezito Zezitinho Mil pessoas na live com a gente Agradecendo ao pessoal que está aí bombando na live Eu quero, meus irmãos, neste momento me juntar a esse sentimento prazeroso De muita paz, de muito amor Agradecendo ao pastor Eduardo Um homem flexível e todo elenco da igreja De mulheres e homens de Deus Que perduram porque o nosso Deus tem dado a sua misericórdia A gente tem falado ali atrás, nos embaixadores Que nós não temos nada Mas nada mesmo E muitas vezes queremos exigir de Deus E se a gente fosse exigir de Deus Ele dizia, o seu lugar é na catatumba É ou não é? Deixa eu descer aqui um pouquinho, me permita Eu queria, com muito respeito e com muita humildade Dá uma viradinha no headphone aqui Alô? É Eu queria agradecer a igreja Por me amparar espiritualmente E vivemos esse momento não de fama, não de glória Mas de prazer De prazer E nós vamos fazer uma oração neste momento Para que você tenha prazer de vir à casa do Senhor Você não vai orar pelos enfermos? Não Você não vai orar pelas pessoas endemoniadas? Não Pessoas que vão se converter Ao longo da história vai se converter Se tiver escrito Na pauta de Deus Amém? Porque ninguém converte ninguém E não existe aqui super homem nem super mulher Deus não quer saber se você quer ser mais Ou menos crente Ele quer saber se você quer acertar Então quando você se debruça Eu estava falando aqui também Que o verdadeiro louvor Não está em cantar bonito Eu quero parabenizar aqui um grande maestro Mery Wilt Fique de pé Mery Wilt Por favor, esse é o maestro Irmão, de quatro Toma os pedaços Foi ele que fez Muitas canções Obrigado, Deus abençoe Ele estar aqui Eu quero parabenizar também Um maestro dessa noite Que eu me tornei fã número zero Porque um já tem Césito Césitinho Todo mundo diga assim comigo Césitinho Eu queria ser teu vizinho Ele disse Não Você aqui vai cantar Eu disse Não, pelo amor de Deus Eu quero apenas um membro aqui E tem que ir ali Quando solto minha voz Que legal Eu fico muito apaixonado Digo isso Com honestidade Com simplicidade O meu prazer Depois de muito tempo É viver essa comunhão maravilhosa Junto com os irmãos Aqui não existe popstar Alguém fala pra mim assim Marco Antônio Você é famoso Não Famoso é Jesus Eu sou apenas conhecido Não me sinto mais Carrega embrulho Pra que tanta pose Doutor Pra que tanto orgulho A bruxa que é cega Esbarra na gente E a vida estanca O infarto lhe pega Doutor E acaba esta banca A vaidade é assim Põe o bobo no alto No pico da escada Mas fica por pés Esperando sentada Mas cedo ou mais tarde Ele acaba no chão Mas alto o coqueiro Maior o tombo Do ponto final Todo mundo é igual Quando a vida termina Com terra por cima E na horizontal Bate palma pra Deus Esta noite Uma noite linda E Deus nos proporciona O prazer Deixe tudo E qualquer pensamento Que possa Obstruir a sua fé Fora disso Porque as vezes A pessoa está com Um pensamento dúbio Está aqui Mas está apenas Segunda-feira Naquela parcela do carro Em falar com Maria Com Judite Com Sibirino Será que ele vem Ou não vem Essa hora É a hora de você Se desprender Dizer o Senhor Esse momento É meu e teu Fala pro teu irmão Assim do lado dele Sem questionar Nada Diga-se pra ele O Espírito Diga pra ele O Espírito De aleluia E glória a Deus Vai te pegar Diga-se pro seu irmão Assim Diga pra ele Assim Sem tocar nele Fala assim Só dá aquela olhada Assim de lado Assim Fala assim Diga pra ele Assim Tem hora Aquela olhada Assim Bem disfarçada Assim Diga pra ele Assim Tem hora Que é só você E Deus Mas acredite É o suficiente Calabouço Escute Essa canção Tem arrancado Pessoas dentro Do presídio Pessoas doentes Da alma E do coração Deprimida Que tem dinheiro Mas não tem a paz Do Senhor E o que adianta Eu disse pra Deus Eu não quero mais dinheiro Eu quero a paz Do Senhor Porque este mundo Tá indo embora Meu irmão Acredite O mais importante É a paz Do Senhor Quem tem a paz Do Senhor Tem tudo Quem não tem Não tem nada Ah eu tenho dinheiro Eu tenho um carro Eu acho muito legal isso Mas nada se compara A paz do Senhor Quem sabe canta comigo Eu vivi Eu vivi dentro de um calabouço Abricionado sem poder Saí Para mim Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo O inimigo Para minha vida acabar Para minha vida Acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Quem foi a igreja Quem foi a igreja Quem foi a igreja Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Tente com a alma Foi Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpiteiro O Carpiteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece Um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava Chorando Ouvi alguém falando Dizendo-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Levante a mão e glorifique a Deus Pois é Coisa linda Deus está restaurando As tuas forças Você não pediu Para Ele restaurar Ele está tirando a tristeza E colocando alegria Saia Saia daqui Assim Ele inverte os valores Baixinho Toda a igreja cantando Foi Jesus Vamos lá Foi Filho de Deus Foi Jesus Que me amou primeiro E a vida me deu Escuta aqui Baixinho Venha cá e fique lá mesmo O meu coração Batia forte Como quem diz Pensei Tudo está perdido Não aparece Um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava Chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Se você veio pra adorar Então canta Foi Deixa o Espírito Santo Usar você Usar você De bom E de bom Diga de novo Foi A mina chorando Baixinho A menina chorando Ali Só ela e Deus Sabe o que está acontecendo Dentro dela Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deus quer usar o doido Quando eu disser uma, duas, três, já você fala Peguei Combinado? Vai receber uma ligação de bênção Aí tem aquele Tem aquele que fica do lado Você está vendo que isso não vai acontecer? É o espírito de parasita Que só vem Para atrapalhar a fé A dúvida Esmaga a fé Ou você crê Ou você não crê Agora você ficar lá atrás Com dois pensamentos, dúbios Imaginando, eu sei Tá conversando, eu já conheço Isso é um diabo no ouvido da pessoa É preciso dizer eu creio Até o tutano É, eu creio Eu creio É isso aí Porque em meio ao mundo conturbado Em meio a tanta diversidade A tanto escândalo Você pode perder tudo nessa vida Sua mãe, seu pai, seus bens Prata, ouro, mirra Se você não perdeu a fé Você não perdeu nada Eu sou um homem de muita fé E não me espanto É por isso que eu sou chamado No presídio, no Brasil Como Marco Antônio, um negrão abençoado Porque eu acredito Eu não quero saber Se alguém não acredita Ou se alguém tem dúvida Eu acredito e acabou Porque é a palavra de Deus Eu tomo posse Quem quer tomar posse dessa noite? Diga pro seu irmão assim Se você der um glória a Deus Veja como é fácil Se você der um glória a Deus Eu te dou cinquentão Mas diga pra ele também Se você não der glória a Deus As minhas dívidas Vai passar tudo pra tu Então é melhor dar glória É melhor glorificar Vamos contar, minha gente Quando eu disser uma Prepara daí, maestro Preparado? Quando eu disser uma, duas, três Já você fala Peguei Vamos lá Uma, duas, três 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 Se pegou é teu Leva pra tua casa Que Deus te deu Eita glória Eita glória Bate palmas Canta assim comigo Olha lá Alô, mano Amado a todos Bate palmas assim Tchá, tchá, tchá Que bonito Essa noite é uma noite linda Só você cantar assim Pouquinho só, maestro Pouquinho só Pouquinho só Escuta só Fica de pé, meus irmãos Fica de pé Fica de pé Diga assim comigo É hoje Mas fala com ousadia Diga é hoje Que eu vou chutar O pau da barraca É Porque tem gente Que veio com mimimi Não sei o que O diabo fica assim Andando Tá, chuta o pau da barraca Sai da minha frente Rapaz, minha mulher é de Deus Eu sou de Deus Meu filho é de Deus Meu pastor é de Deus E sai fora, rapaz Cai fora, meu Cai fora, meu Que eu sou de Deus É preciso com ousadia Dizer isso Igual se você não crer Fica difícil Porque a Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradeira a Deus Será que ela tá comigo assim Dá o tom, maestro Eita Eita, glória Todo mundo Eita Eita, glória A igreja Eita Eita, glória Todo mundo Eita Alô, coral Eita Césito Eita Fica Eita, glória Levanta a mão pro alto, irmão Exaltando o nome do Criador Só exaltando o nome dele Ok Quando eu citar o que ele é Você vai dizendo glória Aleluia Olha só Depois a gente canta o Eita glória Escuta 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 Poderoso Magnífico Soberano ele é Ei, pai É ele que toma conta da tua casa Do teu marido Da tua mulher Também dos teus filhos Ele te dá vitória Ele te dá vitória Não te deixa faltar o pão É o Deus de Abraão Então canta agora Eita 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 glória Canta com força Eita Quero ouvir o pão Eita Eita glória Bate a mão assim, irmão Por favor Filma geral Filma geral Filma geral Eita Eita Escuta Dono do vento Que manda ele ir ou voltar Está em todo tempo Aqui em qualquer lugar É ele que abre porta de trabalho É ele que te cura É ele que te dá saúde É ele que faz você passar É ele que vai te exaltar E o inimigo não vai te sufocar Vai arrancar a tristeza Também a depressão É ele que cuida do teu coração É ele que cuida Então levante a mão e tenta Todo mundo assim comigo Fica Eita Fica Eita banda boa Obrigado Eita Eita glória Escuta Guarda de Israel Magnífico Magnânimo Senhor dos exércitos Dono da lua Dono do vento É dono da chuva É dono do sol É dono das estrelas Quem pode abrir a boca E glorificar de cedo Eita Pica Pastor Eduardo Eita glória Só canta isso Eita glória Eita glória Eita Eita glória Só um pouco Só um pouco Eita glória Eita Eita glória Pode sentar Amanhã Amanhã quando você for na padaria Com a sua mulher Com a sua mulher e os filhos na frente Parece que eu tô vendo Ô nega Ô nega Vamos comprar Vamos comprar ovo Vamos nega Lá na padaria também tem queijo E pão doce O que a gente vai fazer agora? Aí ó Vem aqui vem Eita Eita Parece que eu tô vendo ó E os meninos na frente Bora papai Vambora Piquinho só Ô nega Faltou carne Faltou A irmã olhou pra trás É É irmã Faltou carne Escuta só Que gostoso Eu Não me sinto mais de menos que ninguém Sei que posso dar apenas o melhor de mim Quando a gente pensa assim, fica tudo bem Apesar de ser um ser humano limitado, fraco É filho de dirigente, da testemunha de crente É também conceituado, o ministério é apoiado É maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco Jejuma quase todo dia Ora também de madrugada Fala na televisão, tem família respeitada, participa de congresso Prega em Camboriú, mas ainda é fraco Mas o extraordinário de tudo isso é que a tua palavra diz Que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza Levante a mão e diga, e é por isso que eu estou aqui É, quando você se debruça, é honesto com Deus Ele te usa, não adianta você dar uma de super homem A coisa mais linda é você ser honesto com Deus Se você pecou, fala, pai eu estou aqui Eu estou aqui, me ajuda a dar um jeito nesse barro ruim É, tem hora que você tem que chutar o pau da barraca Porque não dá para você achar, o homem engana outro homem, mas o homem jamais enganará Deus Não adianta E esse papo de estar julgando uma vida do outro Está por fora Isso está sem nexo O negócio é você Tem até uma canção minha assim Fala mal de pastor Não sei se você conhece Escuta só um refrão Fala mal de pastor Não resolve nada Fala mal de cantor Diga comigo assim Não resolve nada Fala mal da igreja Fala mal da igreja A mão assim Não resolve nada Escuta E o que resolve? O que resolve é falar com Deus Pela madrugada Isso é o que resolve Porque ninguém conserta ninguém A Bíblia diz A Bíblia diz Que o Espírito Santo é quem convence o homem e a mulher do pecado A Bíblia diz mais Que cada um dará conta de si a Deus E fim de papo Eu prego o evangelho na beira-mar Eu moro na beira-mar Onde o tubarão quer me morder O rapaz fala Eu quero provar para você que eu sou Eu não creio em Deus Eu sou ateu Isso tudo? Não Quero provar para você, Marco Antônio Que Deus não existe Ele diz É claro que não existe Ele é Existir é apalpar, pegar Ele é E Quando alguém fala para mim, Marco Antônio Olha Eu quero provar que Deus não existe É porque ele sabe que Deus existe Porque ninguém quer provar O que não existe Todo homem Toda mulher Vive o tempo todo de conjectura Quem sabe tudo É Deus Ele que sabe de tudo Você sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco? Sabe Ele é que sabe de tudo Ele é que comanda tudo É ou não é? Agora se tem uma coisa que Deus gosta de nós Sabe o que é? A adoração Ele gosta de ser adorado Ele não quer saber do teu dinheiro Da tua fazenda Claro é Deus por isso Mas ele quer saber desse ato sincero Olha Tem uma irmã lá na Bahia Lá na cidade de Candeca Ela fica cantando desafinado Eita Eita glória Eita Totalmente fora do tom Vocês sabem o que é isso? Vocês são músicos Eita glória Eita Eita glória Mas lágrimas caem Há uma adoração em cena Amém pessoal? Então Os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito E em verdade Se for pra cantar eu canto Escute É assim ó Você vai cantar comigo É nova mas você aprende rápido É feito chiclete Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Levante a mão por favor Mas eu não abro mão Desse Deus que eu adoro Canta Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Diga Mas eu não abro mão De quem? Desse Deus Pastor Eduardo O que é que Deus faz com ele? Todo mundo assim com a mão Deus levanta O porteiro da igreja O que é que Deus faz com ele? Deus levanta Isso As mulheres da igreja O que é que Deus faz com ele? Levanta a mão Ele procura Ele procura Ele procura Ele procura Quem adora com sinceridade Deus está procurando Adoradores Adora dores Adora dores Diga De verdade Canta Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Diga Mas eu não abro mão Diga Desse Deus que eu sou Só igreja Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Vamos gravar um DVD Todos os varões O que é que Deus faz com ele? Deus levanta A irmã da cantina O que é que Deus faz com ela? Deus levanta O porteiro da igreja O que é que Deus faz com ele, minha gente? Deus levanta Agora adorador é diferente Adorador Deus procura Os olhos de Deus Procura os adoradores Não somente os sábios Aqueles que são doutores Ele procura Ele procura Quem adora Com sinceridade Deus está procurando Adoradores De verdade Vamos lá Se for Se for pra chorar Mas eu não abro mão Se for pra chorar Mas eu não abro mão Se for pra chorar Muito bem Se for pra cantar Eu canto Se for pra chorar Eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus Que eu adoro E errei Bate de palma O Brasileiro Eterno dependente Não sei se vocês conhecem Mas quem conhece Cante comigo Tu és tudo que tenho sim Eis um presente de Deus pra mim É o amor É o amor da minha vida Você é dito? É quem me traz inspiração E dizer que te amo sim Põe a mão no coração Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força Senhor segura em minhas mãos Não deixe Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida Canta lá O Brasileiro 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 Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Quando eu estou Escuta, escuta, escuta Tu estás sempre me olhando Na tua obra trabalhando E quero sempre ser assim Tu és o amor da minha vida Vamos lá, minha gente Tu és o amor da minha vida Oh, papai Oh, papai E a dor só faz em mim Vem te saber o barulho Tu és o amor da minha vida Toda a igreja Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá forças pra viver Se o segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Levante a mão pro alto Por favor, diga Quero contigo Balance a mão assim, bem forte Ser feliz Eu, meu amor da minha vida 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 Diga assim comigo Tem nordestino aqui? Meu Deus Muito nordinho, né? Muito nordinho Diga assim comigo Quem já comeu farinha aqui? A farinha é feita de uma planta da família Da Zefobiácea De nome Mandioca e o Itilíssima Que um tio meu apelidou de Macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde o menino o que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha Vou na vizinha pegar Pra fazer pirão ou mingau Farinha com feijão é animal O cabra que não tem era nem beira Lá no fundo do quintal tem um pé de Macaxeira A Macaxeira é popular É Macaxeira pra ali É Macaxeira pra cá E em tudo que é farinhada A Macaxeira dá Aplaudo a Deus Eu fui pra Israel com a minha esposa Ela tá ali, Karina Fica de pé, Karina Minha esposa, Karina A gente passou 13 dias lá em Israel E quando eu ia no avião O rapaz falou assim Disse, olha, Marca Antônio Eu vou te falar uma coisa de você Olha, eu sou me revoltado E por quê, velho? Minha vida assim A vida meio cortuada Ah, pois é, mas a vida é assim mesmo Mas Cristo é a paz Pra tua vida Então, muitas vezes A gente só pede a Deus Pode observar que a gente se tornou muito pidão Mas é preciso agradecer Senhor, muito obrigado Muito obrigado por esta noite Então, quando eu estive em Israel Eu tinha muita vontade em Israel E antes de você partir desta vida Se você que tem seu carro bonito Seu dinheiro Deus abençoe muito mais Não só multiplique Mas faça isso ao cubo Nem o quadrado É o cubo Então, que você possa ter muito mais Mas que você tire um tempinho Pra ir na Cidade Santa É importante São 24 horas de sofrimento de viagem Mas é prazeroso É 24 horas Porque quem sai daqui de São Paulo é menos Mas aí espera também Aí você vai no Lufthansa Algo parecido E quando a gente chega lá Chega tudo quebrado Quebrado e moído Alguém fala pra mim assim Marco Antônio Você se tornou deputado federal Você é cantor Você fala isso porque você é cantor Eu fui deputado Não Eu já comi o pão Que o diabo amassou Depois eu comi o diabo Que não tinha mais pão Força de expressão Entendeu, né Já comi o pão Que o diabo amassou Depois eu comi o diabo Que não tinha mais pão Pra você ter a ideia Então Faz parte A diversidade Luta Guerra Quem já viu vitória sem luta? Tem Tem Então que você não abra mão Da sua fé Porque muitas coisas virão Pra 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 Divertuar você E aí você continua Senhor Me segura Me sustenta Me ampara Eu tava falando com o pastor Eduardo Que É prazeroso E quando a igreja me convida Pra estar Neste elenco aqui Neste recinto Eu me sinto feliz Porque É uma espécie De me abraçar Além do mais Com esses varões É Zezito Todo mundo Zezito É um zezito Com ousadia Porque chega de ficar De cara feia Porque cara feia Pra mim Chupou limão É dor de barriga É Porque tem gente Que acha Pelo amor de Deus A pandemia É terrível Um caos Na economia A gente passando Por muitos problemas De saúde Não resolve A educação Não resolve A segurança E o cara Fica de cara feia Pelo amor de Deus Não Vamos ficar firme Com Jesus E agradecer a Ele Então Eu Eu tenho dinheiro Como servo Não como senhor Porque sei Que aqui na terra É um passo Para fugir A vida E voltar ao nada Saia daqui Consciente Aproveite o máximo Da sua vida Com seu esposo Com a sua mulher É Viva intensamente Com alegria Porque Você vai embora A gente vai embora É ou não é? Quantos já foram? Então a gente vai embora Então É Pregar o bem Exalar o bem Sem olhar a quem O bem que você faz As pessoas aqui na terra É o seu advogado Em qualquer parte Do Brasil Ou do mundo Essa canção Que eu vou cantar Eu não sei se vocês conhecem Porque eu estou falando demais E eu quero cantar Recinto Eu queria arrancar Desse recinto Por favor Não para a glória deles Mas pelo trabalho Que eles fazem Voluntariamente Esses músicos Todos dessa casa Uma salva de palmas Para o trabalho deles Deus abençoe Ao grande baixista Ao grande baterista Que de forma improvisada Está me ajudando Ao grande guitarrista Marcelo Baez Ao tecladista Tem até japonês Meu Deus Eu quis viver a minha vida Eu quis viver a minha vida Mas eu te confesso Que não consegui Preciso de um pouco de água Preciso de um pouco de água Preciso de um pouco de água Um pedaço de pão Estou arrependido Quero teu perdão Hoje eu vim aqui Pra gente conversar Eu vim pra te pedir perdão Toda a igreja Eu vim pra te pedir Perdão Eu vim pra te pedir Perdão Eu vim pra te pedir Perdão Diga isso pra ele Diga, diga Eu vim pra te pedir Perdão Quero tua presença Comigo de novo Chorar de alegria Como eu já chorei Estou mesmo arrependido Aonde eu estava Não era meu lugar Sente tua falta Não era meu lugar Escute, escute, escute Eu comi o alimento Que ninguém queria Passei fome e frio Noites mal dormidas Tomei água suja Que ninguém bebeu Oh meu Deus Dei ir embora Dei ir embora Sem motivo Sei que eu errei Estou arrependido De tudo Que fiz Sente tua falta Por isso eu Voltei Eu vim pra te pedir Diga Eu vim pra te pedir Quero tua presença Comigo de novo Chorar de alegria Como eu já chorei Estou mesmo arrependido Jesus Estou mesmo arrependido Aonde eu estava Não era meu lugar Sente tua falta Por isso eu Voltei Toda a igreja Glória 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 Toda a igreja Glória Glória A igreja toda Glória 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 Vou rejecer o coral Reje Zezito Glória 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 De novo Zezito Glória 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 Eu pensei em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino No mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito explodiu Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam minha vida Todavia Deus me amou Todavia Deus me amou E abriu enfim meus olhos E abriu enfim meus olhos Oh 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 E deixei os meus conceitos Para ser o quê? Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem triste Não sou mais um jovem triste de uma geração florida, de uma geração florida, que nas drogas se escondem, protestando contra a vida, levanta a mão todos, levanta a mão e diga, a liberdade está em Jesus, se queres paz, diga, se queres paz, é só crer no Senhor, baixinho e a igreja cantando bem forte, todo mundo cantando comigo, vá, glória, 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 glória. Amanhã pode ser muito tarde Se tem alguém nesta noite que sentiu no coração Não quero que você aceite religião É apenas Jesus no seu coração Aqui, uma pessoa pra Jesus, então canta comigo Glória, glória, glória Diga, glória Um pouquinho só A senhora já é evangélica, não Ah, já é Então tá bom Então ainda está na primeira pessoa Que tá descendo as águas da maré Mas tá louca pra se encontrar com Jesus de Nazaré Cadê a primeira pessoa? Aonde é que ela está? Jesus tá te chamando Passa pro lado de cá Se tem alguém perto de você Diga pra ele, diga pra ela Que esse é o momento Pra você Se tem alguém nesta noite eu quero ver Basta tão somente levantar a sua mão E dizer pra mim, negão Eu quero Jesus Eu quero Jesus Tem alguém aqui? Um jovem, um menino, uma senhora Uma mulher Que quer se entregar pra Jesus de Nazaré Tem alguém? Alguém Alguém Que chorou Que sentiu na sua alma O gozo de Deus E quer se entregar Cadê você? Aonde você está? É claro que o ato tem que ser voluntariamente Eu nunca vou forçar você Ser um crente Mas se você quiser Quem chama não é Marco Antônio É Jesus de Nazaré Se você quiser Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Talvez Tem uma mulher pensando Eu queria ser tanto cristão Mas se eu aceitar Jesus Meu marido bebe muito E quando eu chegar em casa Ele vai me bater É mentira do diabo Ele também vai se converter Se você crer Aproveita hoje Se você quer Você levanta a sua mão aí mesmo E diga Eu quero É uma decisão sua De querer ou não Ele te dá esse livre-arbítrio Parece que todo mundo aqui é evangélico Todo mundo Quem sabe você com seu degradê Deus pode usar você Se tem alguém Quem não perca tempo Que escutou a canção Que como um bálsamo Aliviou seu coração Talvez você tenha entrado aqui Tão contrariado Mas Deus desmanchou Toda tristeza Toda tristeza Que alguém Te colocou Se tem alguém Se tem alguém O pastor O pastor com certeza Reforçará o convite Mas não diga Mas não diga pra ninguém Que Deus Não te avisou Deus usou aquele negro Do cabelo de tuim Para ti Mas a opção é sua De querer ou não Amém Amém A salva de palmas Para Deus Digam todos comigo assim Digam todos comigo assim Oh mãe Diga oh mãe Loira Moreninha Branquinha Ruiva Pretinha Mas é minha mãe A pele toda enrugada Fraquinha Às vezes Acamada Mas é minha mãe E só estou aqui Por causa dela A precursora A precursora De toda a minha história Eu não seria um pastor Eu não seria um crente Eu não seria um advogado Eu não seria nada Sem ela Diga assim comigo Oh mãe Oh mãe Oh mãe Essa coisa é nordestinha Ela é Eu morei quase Dezenove Vinte anos No Rio de Janeiro O rapaz falou assim Eu sou carioca Meu Carioca meu Fala isso em São Paulo Meu Aí ele falou assim Marco Antônio Caraca Sou aqui de Copa Copa? Você é de Copa? Nasci aqui no Rio Sou carioca Eu digo Mas você não é nordestino? Não Não Eu sou carioca Nasci aqui no Rio Cara Falei que legal Mas Sua mãe É de onde? Minha mãe? Minha mãe é lagoana Aí eu falei Nordestino Não tem como fugir Não tem como fugir Porque o carioca Meu irmão paulista É quem A mãe e o pai Nativo aqui De São Paulo Nasceu aqui E teve filho aqui Aí sim É paulista Rio de Janeiro também Agora se você Nasceu em São Paulo E ser uma mãe Baiana Cearense Eu não é Eu não é Sabe dizer É ou não é Diga todos comigo Para contrariar a situação É É Gostoso Olha Então diga assim comigo Ô mãe Tem alguma coisa para comer? Ela disse assim Tem Eduardo Tem Eduardo Tem Aí ela vai Escuta Olha para mim Lá vai ela Aquele jeitinho dela Bota o paninho de prato Em cima da pia Aí lá vai ela Em direção ao fogão Pegar a comidinha para você Faz tudo por você E tem aquela mãe Que você não tem mais Ela partiu para Deus Mas volta e meia Você se lembra dela Né? Do paninho de prato Do carinho dela Aí você diz assim Ô mãe Diga Ô mãe Tem alguma coisa para comer? Ela diz Tem minha filha Tem lá vai ela Em direção ao fogão Quando eu falar o nome da comida A menina está chorando aqui Quando eu falar o nome da comida Que ela vai pegar Você fala Oba Combinado? Ela vai pegar um feijãozinho Fala alto gente Oba Uma carne assada Uma carne assada Um vatapá Um caruru Um baião de dois Aí você diz assim Ô mãe Fala bem alto pela ouviga Ô mãe Ô mãe Não tem Coca-Cola não? Ela diz assim Não tem não minha filha Tua mãe não recebeu esse mês Atrasaram o dinheiro dela Aí ela disse Ela Aí ela vai em direção A lata de farinha Não tem Coca-Cola Mas ela guardou Pra você Dentro da lata de farinha Se espante não O que suque de morango Ela pega o que suque de morango Bota dentro da vasilha Bota água Açúcar Gelo e mistura Enquanto você come aquela comida E bebe aquela bebida Ela passa a mão na tua cabeça E diz assim Deus te abençoe Zezito Esse negócio pegou né Eu acho que eu vou fazer até um funk Zezito Zezito Deus te abençoe meu filho Deus te abençoe Minha filha Aplaude ela aí gente A rainha do lar Mais forte Mãe do lar Mãe do lar Mãe do lar Chorava Chorava por mim Coração amor Diga Do coração amor Sou teu sorriso Diga pra ela Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe sou teu fruto Mãe do lar 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 Pra que ele cresça Pra que ele cresça O caminho do amor Ela chorando aqui olha Do coração amor Canta Sou teu sorriso Minha velha Diga pra ela Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Só ela mesmo Só ela Mãe sou teu E a paz do somar Do coração amor Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Bate palma pra ele aí Minha gente Agora Você sabia que tem filho Que mesmo estando na igreja Não fala com a mãe? Há dez anos Eu estive aqui em São Paulo E eu cantei Lá no Ibirapuera E o rapaz Estava de mal com a sua mãe Quando ouviu esse hino Ele pediu perdão a Deus Abraçou sua mãe E aceitou a Jesus Como salvador Se a sua mãe estiver aqui Se levante Pra dar um beijo nela Se ela estiver aqui Aproveite ela Porque esse papo Depois que a mãe Vai embora Dizer que Mamãe eu te amava Não Tinha que amar ela aqui Aqui Dê um beijo nela Não tenha vergonha Abraça Olha ali pastor Olha que coisa linda ali Olha Bate palma pra Deus aí Minha gente Bate palma pra Deus É isso É essa coisa gostosa Que essa igreja prega A sensibilidade do Espírito Santo Amém? É isso gente Eu quero ficar muito grato O pastor Eduardo Pastor muito obrigado Pelo tratamento A pão de ló E por o senhor Deixar Eu ser membro Desse conjunto Cujo maestro Como é que é o nome Meu Deus do céu Sabe quantos milhões Vai dar Visualização Mais de cem mil Mais de cem milhões Todo mundo Com muito carinho Com muito carinho Irmão Ficar muito grato Ao pai do pastor Tá ali Meu pai O pai do pastor Bonitão Existe morenos bonito Mas como ele é difícil Quero parabenizar Todos os pastores E dizer Que foi um prazer As obreiras Esta igreja É uma igreja acolhedora Uma igreja que preza Esse sentimento De grande amor Esse é o vírus Que eu sugiro Que você contraia A procura da loucura Pela cura Quem tiver cabeça dura Vai morrer na praia Você nasceu Pra tudo que é seu Nem queira saber O quanto você tem Você é Você quer Você pode Se não se render Chega lá A maior tristeza De não ter conseguido O que você imaginou É a vergonha De nunca ter lutado Lute Não existe Falta de tempo Existe falta de interesse Porque quando a gente Quer mesmo A madrugada Vira dia A quarta Vira sábado E o momento Vira oportunidade Amém Se encha de fé E deixa o pau Da barraca Do inimigo cair É Essa canção Ela alcançou Mais de 50 milhões Foi gravada Foi gravada pelo meu amigo Irmão Tutuca Borba Maestro Do Roberto Carlos No Rio de Janeiro Eu não sei se vocês conhecem Meu Deus O louco meu Pois quando tu falas comigo Ah, vocês conhecem isso Dá licencito A igreja toda A igreja toda Pois quando tu falas Que planta boa Que queima Abra sua boca com força E o mundo Que o amor A igreja toda E a igreja toda E a igreja toda E a igreja toda E a igreja toda Deus E você sabe Que esse momento É o momento Que o diabo Não pode participar Porque é o momento Seu com Deus Com a sua esposa Com o seu marido Aquele momento gostoso Em que você fala Exatamente Essas palavras Pai eu estou aqui Pra conversar contigo Pai eu preciso ouvir Me ajuda Zazido Coral Fica de pé Coral Pai eu preciso ouvir Outra vez Mas quero acertar Pai eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance Se tentar Um novo recomeço E só o Senhor Tu me conhece bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Nem preciso falar Só quero te escutar Só quero te escutar Do Deus Pois quando tu falas comigo Fogo se acende Então me chama E me faz Ser um novo crente Me fala Eu quero Eu quero Só te ouvir Meu Deus Me dá um novo som Quero inovação Se tem alguém Nessa igreja Que quer cantar comigo Que vem agora Porque depois Não Cantou se esquivou Cantou é metido Não, 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 não Eu não sou cantor Eu sou servo de Deus Igualzinho a você Vem cá, negão Esse é o Timalha de Jesus Tá com dor de barriga? Pai eu confesso que não Era assim que eu queria Pai eu tentei do meu jeito Porém eu não sabia Que o que penso não É o que tu pensa Que os meus planos não São teus planos Pai eu me rendo Pai eu me rendo Diante Da tua vontade Me quebra a minha massa Me faz Um vaso de verdade Tu me conheces bem Cante Me conheces bem Sabes tudo de mim E preciso falar Só quero Só quero te escutar Pois quando tu fala Canta, negra Quando tu fala Comigo Te acende E queima e me inflame E queima e me inflame Me faz Seu novo crente Epa 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 Oh, a igreja toda A igreja toda Pois quando tu falas comigo Opa Onde sou o ar e que é dançado por mais Ser um novo cliente Opa Seu velho é só o rio Onde sou o ar e que é dançado por mais Ser um novo cliente E vai do seu ar 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 Irmão, bate palma pra Deus Olha Eu sei Eu sei que as pessoas não usam mais CD Algumas pessoas até usam Mas você pode copiar aqui Ou dar pra alguém Na rua No metrô No táxi Esse CD Com toda a liberdade Que eu tenho o meu amigo Pastor Eduardo Me permita Tá, Pastor Eduardo Eu quero passar aqui Esse CD Eu não sei se tá caro ou tá barato Por apenas Por apenas 50 reais Isso aqui Eu gravei Ele tem 20 canções Não corra não, meu irmão Falar em comprar Ainda bem que ele fez a volta Graças a Deus Pra buscar o dinheiro É Graças a Deus O povo aqui é abençoado Irmão, tá caro Seja sincero Tá caro ou tá barato 20 canções Tem mãe Tem O inimigo Fugirá Aquele que eu sei Tem pai aqui também É Tá caro ou tá barato Gente Aqui entre nós Pode falar Seja sincero Por favor Morilés 40 Tem alguém contra mim 30 Já vi que eu não tô valendo nada 20 Virou canção Tá caro Tá caro Sangre de Cristo tem poder, minha gente É, apareceu uma glória Ó Já disse 20 A irmã disse ali Tá caro 15 15 Mais não Mais em consideração A esta Que me abraçou A minha amor Eu vou fazer 9,99 E não tem truco Tá bom? Tá aqui Tá lá a portaria? Tá lá Olha Se alguém quer Me seguir Me perseguir Me acompanhar Vai lá no Instagram O endereço é O negrão Abençoado Todos digam comigo O negrão Abençoado Tem como errar? Não tem Só botar lá E você fala assim Ah não Mas eu queria ouvir Aquela canção Pai Aquela galileu Dele Aí você vai lá no YouTube E coloca Pra se escrever O negrão Abençoado Mais alto O negrão Abençoado Não tem como errar Você vai lá Coloca E você vai me acompanhar Me perseguir Faça o que você quiser Comigo Afinal de contas Eu sou seu irmão Amém? Diga assim comigo Não pense Bem alto Não pense Que a pessoa Que fala mal de você Tem raiva de você Ela tem raiva Dela mesma Porque ela não pode Ser você Amém? Olha Eu quero com muito gosto Muito carinho Dizer que Amanhã Ou segunda-feira Você vai Pra padaria Com seu esposo Amanhã é domingo Mas tem padaria Aberta Não tem? Mesmo aquele pão Césito Eu não vou esquecer De você Eu sou muito grato Ao pastor Eduardo Muito grato A mãe também Do pastor Eduardo Eu falei Do pai Dona Dona Helena Mulher do coração Além de ser uma mulher querida É serva do Deus de Abraão Deus saber É baiana né? Baiana? É baiana Diga lá pai E aí Pia Cabe véi É baia Olha eu quero ficar muito grato Pelo carinho de cada mulher De cada homem Nesta noite Muito obrigado pela tolerância Muito obrigado pelo carinho de vocês E aonde vocês me encontrarem Por favor Me dê a paz do senhor E se precisar de uma palavra amiga Eu estou pronto Para servir Tá? Eu sou essa pessoa Um ombro amigo Entendeu? Eu não aposto em religião Tenho que dizer isso pra vocês É meu ponto de vista Que você pode concordar Ou discordar Isso que eu falo na live Eu não coloco Como imposição Nada do que eu prego É meu ponto de vista Se você achar que deve concordar Amém Se não concordar Também amém Nem por isso Nós vamos nos tornar Esse inimigo um do outro Amém? Porque este mundo É um mundo multifacitado Né? Diverge As pessoas concordam em parte Outro não E isso aí é normal Desde que o mundo é mundo Ok? Mas leve consigo Essa paz do senhor No coração Porque só Jesus É que dá essa paz do senhor E esse momento Que nós estamos vivendo aqui Nunca teremos igual Nunca teremos igual Semelhante Mas igual jamais Por isso Ame mais as pessoas Abra seu coração Né? Você não pode deixar de ser você Mas você pode melhorar Amém? A transformação Estou falando com o pastor Eduardo Que a transformação Não é uma coisa automática Não é Jesus transforma a pessoa Mas gradativamente Não é? Você vai ali Tem gente que fala assim Ah Às vezes numa situação O cara fala assim Ah se eu não fosse crente Eu ia ver Então o Espírito Santo Trabalhou nele Porque se fosse o bicho solto Que ele era Ele matava o cara Aí ele fala assim Rapaz Tu fez isso comigo Mas se eu não fosse crente Quer dizer O Espírito Santo Lapidou ele Então que você saia daqui Dizendo assim Espírito Santo Pode lapidar a minha vida Pode lapidar Então sou seu irmão em Cristo Viu? Ore por mim Para que Deus me ajude Me fortaleça No meu caminho No meu ministério Sou esse homem Que vive viajando Aqui no país E fora do país Mas eu quero dizer Que gostei muito Dessa igreja E vou publicar isso Na minha live Porque como te falei Eu não prego Eu não acredito Em religião Guarda isso Por favor Se quiser guardar Através da religião Eu vi os mais Eu vi os mais variados O fanatismo Serem chamados De vontade de Deus Nunca esqueça Quem você é Essa palavra É meu forte Viu? Escute Diga assim Nunca esqueça Quem você é Porque o dia Que você esquecer Quem você é Os outros Vão te transformar No que eles querem Que você seja Então sempre Na sua igreja Com seu pastor Esse respeito Esse carinho Ser vindo a Deus Entendeu? Pastor Eduardo É um homem flexível E povoou isso E se tem um homem Que eu agradeço Nessa noite É o pastor Eduardo Obrigado pastor Viu? Pelo carinho E também é o Marcos O motorista Fica de pé neguinho Esse motorista No carro nos trouxe Que o pastor mandou É uma figura ele Dando risada O tempo todo Deve ser Irmão de Zezito Né? Gente Ficamos de pé E cantamos Pra finalizar Com muito carinho Eita glória Bate a mão em cima Alô coral Alô os varões Eita Pica Eita glória Canta irmão Eita Eita glória Eita glória Vamos lá Deus cobre esta igreja É ele quem protege Os varões É ele que protege A irmã da cantina Essa menina É ele quem protege O pastor e todo Ministério É ele que te limpa Do cemitério E faz você viver Novamente Então canta comigo Eita puta Chuta o pau da barraca Quando você sair daqui Vá cantando pelo caminho No seu carro com o vizinho Seja com quem for Vá na paz do senhor Vá na paz do senhor Vá na paz do senhor Então cante comigo acima Eu quero ouvir você cantar Opa Eita Levanta a mão pra ser filmado Assim, assim, assim Irmão, assim Filma geral Alô, carinho Alô, filma geral aqui, pastor Filma geral Filma geral Levanta a mão pra que o diabo Veja a tua vitória chegando O vento está soprando ao teu favor O vento está soprando ao teu favor Levanta a mão e canta a igreja Eita puta Eita Baixinho, baixinho agora Talvez você não faça academia Mas hoje você veio com Jesus Academia e tudo Aí você fala assim Marco Antônio Não dance pra escandalizar Apenas um passozinho Ó, ó, ó Assim, irmão Ó a mulher do pastor dançando Aí, isso aí Olha aí É regueira, rapaz É regueira Tique de comado Levanta a mão e canta comigo Eu quero ver todo mundo cantando Eita Pica Sai da frente, inimigo Olha o passo Olha o passo Olha o passo Pra não escandalizar Pra o pastor não tomar o cartão É só assim, ó Vai, irmão Vai, irmão Vai, irmão Vamos desenferrujar Esse negócio Isso Aí, irmão Vamos, amor Olha o negócio O negócio O negócio Olha o negócio Olha o negócio Levanta a mão em cima agora A proteção do Deus Abraão Está na tua casa Vai levando o Espírito Santo Na tua vida Com a tua esposa Com o teu marido Com os teus filhos Na paz do Senhor Na paz do Senhor A operação também é do Senhor Levante a mão e canta-se comigo Eita 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 Glória Irmãos Que festa linda Festa linda, hein Só que eu falei pra ele agora aqui, ó Como que ele vai sair daqui sem cantar Te peço perdão Como? E tá amarrado Esse aqui é o que mais cantava Tá amarrado na igreja Eu falei, tem que cantar com o Marco Antônio Eu nasci ouvindo essa música Tá amarrado com ele cantando Eu quero parabenizar o Maestro Mero Wilton Que ele também Fez os arranjos desse CD Essa canção tá amarrada Que ainda mais É ele que fez O CD Inclusive se você olhar na foto Do disco Tá a foto dele Né? Que ele toca lá no teclado Ele que fez os arranjos Se os irmãos quiserem produzir algum disco Procure ele Mero Wilton Laje Maestro de primeira qualidade É meu amigo Grande personalidade Um homem que tem levado o talento Não só pra São Paulo Mas o Brasil inteiro Vamos lá, irmão, cantar? Rapaz Senta aí, irmão, um pouquinho Senta aí, um pouquinho Quantos querem ficar aqui Até 11 horas da noite? Até meia-noite? Até uma hora da manhã Vocês que fiquem Porque daqui a pouco Eu vou-me embora Glória a Deus Tá amarrado Em nome de Jesus Aumenta o microfone dele A minha vitória Quem garante é Jesus Sai, Jesus Tá amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Não aceita a proposta De alguém que não tem nada Pra te oferecer Pois você já foi comprado Pelo sangue derramado Lá na Acabou 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 Eu bruxava Palmas Que temer A vitória, meu irmão Sinta no teu coração É pra você É o nome de Jesus É o nome de quem, igreja E a sua vitória É que garante Quero ouvir de novo Quero ouvir de novo Marrado Marrado Em nome de Jesus A nossa vitória Quem garante É Jesus Não duvide Estreia agora É Jesus O escudo forte Pra te proteger E saí De minhas mãos A saída É a solução Pra o teu viver Acabou Quem sabe canta Acabou Eu sofri Não há Que temer A vitória, meu irmão Se tá no teu coração É pra você Eita Tá amarrado Quero em nome de Jesus E a sua vitória Profetiza Em nome do Senhor Jesus Quero ouvir de novo Quero ouvir de novo Eita Nome lindo É Jesus E a nossa vitória Vai vir A minha vitória Me garante É Jesus Te amo, Jesus Você está gostando, né? Que legal Viu lá Até expor Do pastor Eita Eita Tá vendo Tá vendo Que isso não faz mal A ninguém Não faz mal A ninguém O maior pecado De São Paulo Eu quero dizer Aqui nessa noite Posso dizer, gente? Posso dizer? O maior pecado De São Paulo Eu vou dizer aqui Nessa noite Posso dizer? Olhar a vida Dos outros Porque quando você Olha a vida Dos outros Você esquece Da sua Uma certa vez Até isso na internet Tem na internet O William Falou Pastor Eu não vou Mais na igreja Eu não vou Mais na igreja Três voltas Não pode deixar Cair um pingo Do copo Aí ela pegou O copo Cheio assim Foi bem devagar Aí deu três voltas Pastor, terminei Ele disse Caiu algum pingo? Eu disse Não Por quê? Porque eu estava ligado No copo Para não cair água Então cuide Da sua vida Com Deus Cuide da sua vida Com Deus Porque eu quero ratificar Aqui dizendo Para vocês Que cada um Dará conta De si A Deus Ok? Que fique claro isso Para que as pessoas Entendam cada vez mais Esteja sempre ajudando O seu pastor Na obra de Deus Porque quando você Não dá para Deus Você perde Para o diabo Pode observar Tem gente que diz Não, não vou dar Oferta na igreja Não Porque não sei o quê Não Quando não dá para Deus Perde para o diabo Eu quero mais É ter Para contribuir Na obra de Deus É Eu quero ver A obra de Deus Crescer Então se eu tiver Que gastar dinheiro Não, eu quero Gastar na obra de Deus Também Entendeu? Vem a igreja do Senhor Bonita Tudo isso aqui Tem dinheiro Energia Som E é você Que é participante Que ajuda A instituição Amém gente? Amém Então louvado Seja Deus Pela sua vida Que Deus te abençoe Muito mais Amém E se você Tiver E se você tiver Que dar Dê de coração Não importa o valor Você vai lá Então não vou dar Porque eu já dei Muito para o mundão E agora eu estou Um servo do Senhor Uma servo do Senhor E eu tenho E eu tenho Um prazer Na casa Do Senhor Amém? Vou cantar essa canção Te peço perdão Vamos lá Às vezes a pessoa Você chega em casa Contrariado Todo mundo tem isso Sim ou não? Sim É Aí você chega No seu quarto E você diz Sozinho Dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar E o coração Estou machucado E o coração E eu estou desesperado Querendo encontrar Querendo encontrar A razão Porque tudo acabou Te peço perdão Vamos lá Te peço perdão Senhor mais uma vez Senhor mais uma vez Eu sei que errei Eu sei que errei Eu sei que errei Contigo Contigo meu Deus Contigo meu Deus Escuta 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 Venha cá e fique lá mesmo E de joelho Eu imploro Eu imploro Eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão É que na contramão Eu quis me esconder Eu quis me esconder Te peço perdão Te peço perdão Senhor mais uma vez Senhor mais uma vez Se rasgue Na presença do Espírito Santo Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Eu desapego Eu desapego Te peço Preciso desse amor Estende tua mão Eu quero dar minha gravata Zezito Quem tá gostando Desse meu ato Bate palma Com força Fica Zezito De pé Zezito Meu maestro Obrigado Zezito Uma salva de palma Pra esta igreja Obrigado Obrigado Que fique registrado Que nenhuma vanglória Seja dada a mim Eu sou um homem da alegria Eu sou um homem Que sou isso que eu sou É melhor ser assim Do que ser falso É meu jeito Eu sou assim Assim sou feito Assim serei até o fim Quem não gostar Que dê seu jeito Nunca seja outra pessoa Sempre seja você mesmo Se passar disso É fake news Uma salva de palma Pra Deus Obrigado Zezito Zezitinho Obrigado a todos Que me acolheram Vou levar saudade De vocês Muita saudade Das mulheres bacanas Deslogar Servas de Deus A esposa do pastor Do porteiro A irmã da cantina Os obreiros Eu quero me juntar A esse sentimento Em Cristo Para vivenciar Essa paz Surreal Obrigado gente Uma salva de palma Mas não esqueça Mas não esqueça Que me acolheram Que me acolheram Todo mundo cantando Quer cantar Canta Zezito Eita 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 glória Eita Eita glória Aleluia Eita glória a Deus Glória a Deus Que festa linda Que festa linda Irmãos Deus é bom demais Fala a verdade Foi maravilhoso Congresso de varões Congresso de homens Que Deus continue Abençoando esses homens E se você Faz parte dessa igreja E ainda não está No ministério de homens Procure o Zezitinho Procure o Zezitinho Procure aqui O líder é o O pastor Guilherme O Zezitinho Só é o O regente Por isso que é leve É leve pra ele Só rege O líder é o pastor Guilherme E também é o assessor De homens do campo Do ministério de adultos Procure aí os varões Irmãos Esteja junto Na comunhão É importante você Estar junto Com o ministério Agora vai vir o congresso Ministério de mulheres Né Vai ser uma festa Linda também Uma festa maravilhosa Né E vai ter o congresso De jovens também Agora Vai ser outra festa Maravilhosa Então Venham vocês Que faz parte Desse ministério Que está na live Ou aqui Se ajunte Com a manada Que eu não tenho dúvida Que você vai ficar mais forte Amém Deus abençoe A todos vocês O Marco Antônio também Que Deus possa abençoar A vida Né Desde o primeiro contato Que foi feito Em uma humildade Muito grande Sua esposa também Que está ali no fundo Deus abençoe a sua vida Não é E eu falei pra ele Que é a primeira De muitas Que ele virão Que ele virá Aqui na nossa igreja Não é Eu recebi Essa semana passada O telefonema Do Alex Gonzaga Do Novo Som E eles estarão em São Paulo Dia 27, 28, 29 E dia 28 Eles estão querendo vir aqui Se for vir Eu vou anunciar Nas redes sociais Novo Som A banda completa Só o Lenilto que não Compositor Lenilto Infelizmente Não vai estar com eles Mas se o Novo Som For vir dia 28 Eu vou anunciar Nas redes sociais E vai ser uma festa Aqui com a Banda Novo Som Quem conhece o Novo Som? Banda Novo Som É do Rio de Janeiro É bem antiga E eles vão estar Provavelmente louvando aqui Amém? As irmãs querem trazer A Shirley Cavalhais É forte A Shirley Cavalhais É forte É, não é? Estamos orando, irmão Pastor Napoleão Falcão Me deu o telefone dela Ele vai estar por aqui A partir da semana que vem Quando ele está em São Paulo Ele fica sempre comigo Vai ficar fácil Porque aí ele entra em contato com ela E fica muito fácil dela vir Então Orem Vai ser em agosto Aniversário das mulheres Para que dê Toda essa ponte certa Amém? Deus abençoe a sua vida Amanhã nós teremos culto Às 18 horas Não haverá escola bíblica dominical Estão de folga Eu sei que vocês vão ficar tristes Porque eles ficam tristes Quando não tem IBD Eles ficam tristes Não é para dar risada Não é sério É cicatriz Zezito vem todas Todas Zezito tem todas Escola dominical Ele está triste agora Que não vai ter amanhã Então, gente Amanhã às 18 horas Culto de celebração da família Vai ser uma bênção Para a glória de Deus Quer falar alguma coisa, líder? Quero agradecer a todos As irmãs ontem Aqui foi uma fumaça Foi 400 espetos 400? 350 espetos Que elas assaram Para o congresso das irmãs E nós temos tudo defumado Daqui Tudo defumado No cheiro do churrasco Hoje tem caldo também Quanto que é o caldo aí, irmão? O caldo? Dez Vem com pão Vem o pão e o caldo Tem caldo lá no fundo Ajuda a cantina das irmãs Para que as irmãs Possam aí Fazer um grande congresso Para a glória de Deus Amém? Estenda a sua mão para frente Eu quero O CD, irmãos Ó 9,99 Eu não sei se ele tem um centavo aí Se não tiver um centavo aqui Você dá os 10 CD está lá no fundo Ajude o ministério Do Marco Antônio Negrão Abençoado Eu esqueci de falar Negrão Abençoado Ele me corrigiu na live Depois assiste o podcast, tá? Nós fizemos entrevista com ele Aqui atrás tem um estúdio de podcast Nós fizemos a entrevista Um pouco antes do culto E foi maravilhoso Contou um pouquinho Da trajetória dele Os hinos que ele compôs Que eu não sabia Que ele era compositor Os hinos que ele compôs Depois vocês assistem lá E Igreja Evangélica Avivamento Bíblico No YouTube E no Facebook E vai estar lá o podcast Que nós fizemos com ele Hoje à tarde Amém? Eu vou chamar aqui Eu já chamei Deixa eu ver aqui O vice-presidente da igreja Pastor Wellington Vai dar a bênção apostólica Glória a Deus Pai Senhor, povo de Deus Amém Levanta sua mão assim para o alto Glória a Deus Festa maravilhosa Louvado seja Deus por tudo Ele tem sido bom conosco O tempo todo E nós queremos Adorar Ele de todo nosso coração Que o grande amor de Deus A graça salvadora Do nosso Senhor Jesus A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Esteja sobre a vida De todos vocês Desde agora E para sempre Todos digam Amém Em uma só voz Povo querido A paz Vão com Deus A vitória é nossa Em nome de Jesus Amém Os irmãos estão fazendo O púlpito agora E aí eu vou virar aqui Para os irmãos verem Vai ficar Esse púlpito aqui E eles estão fazendo Bem reforçado Porque o irmão é gordinho Viu Vai ter lá no fundo Vai ficar os músicos Aqui na frente Os ministros Os beck vocal Olha lá Aquele ali é o Rafael Isso aqui é o Caio Yan Vinícius aqui O mestre da obra Deus tem sido fiel Deus tem sido maravilhoso Deus tem sido fiel